Ah, salado, desce a terra, salado e o mal Uau, ora! Boa noite pra todos, vai lá, viu! Boa noite pra todos, vai lá, viu! Sou lá, salado, desce a terra, salado e o mal Sou lá, salado, desce a terra, salado e o mal Queremos pra esse caminho longe, queremos pra esse caminho longe Vamos lá, salado, salado, desce a terra, salado e o mal Sou lá, salado, salado, desce a terra, salado e o mal Oh, marina, oh, marina Oh, marina, muita brincação e o iá Oh, marina, oh, marina Oh, marina, muita brincação e o iá Oh, marina, muita brincação e o iá Vamos lá, vamos lá Oh, marina, oh, marina Oh, marina, muita brincação e o iá Oh, marina, oh, marina Oh, marina, muita brincação e o iá 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 Ah, acho bem, acho bem. Ora, meus amigos, e agora vamos lá saber quem é que sabe a tabuada de trás para a frente e de frente para trás. Quatro vezes dois. Sete vezes oito. Ah, estou a ouvir que isto vai tudo, mas é umas arregoadas. Vamos lá, então. Bora! Quando eu ia para a escola e levava-lhe na sacola as continhas por fazer. No caminho todo eu tremia porque não fiz, já sabia que a professora ia bater. Quando saí a carteira com as mãos na algevelha e o caso malgrado. Olá, xilha, venha cá, menino ao extremo lá, o povo fez o seu trabalho. Vamos lá! Oh, senhor, professor, por causa de um camarada que me deu o cabo da tola. O povo dos dois jogar à bola e esqueceu-me da sacola para a pintinha tabuada. A bala, 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 bala! A bala, bala! A bala! A bala, 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 bala! A minha dor e a roupa Comecei logo a dormir Sem saber o que fazer Isto vai ser o único Ai meu Deus, a minha sorte Isto vai ser, tem amor Vou ficar todo partido Quando eu venho e deita a mim Isto vai ser o meu fim Só por causa do trabalho Oh professora, não bata Que eu agarro na sua bata E me mando a parar ao cantar Oh senhora, professora Por causa do camarada Que me deu cabo na cola Como se os dois jogaram a bola Esqueceu-me da sacola Que me tinha da boada Oh senhora, professora Por causa do camarada Que me deu cabo na cola Ou se os dois jogaram a bola Esqueceu-me da sacola Que me tinha da boada Vamos lá Cinco vezes cinco Dois vezes chefe Na luta de um ano Oh senhora, professora Por causa do camarada Que me deu cabo na cola Ou se os dois jogaram a bola Ou se os dois jogaram a bola Esqueceu-me da sacola Que me tinha da boada Oh senhora, professora Por causa do camarada Que me deu cabo na cola Ou se os dois jogaram a bola Ou se os dois jogaram a bola Esqueceu-me da sacola Que me tinha da boada Por causa do camarada E agora quer saber uma coisa Vocês estão a pensar em mim ou não? Ora! Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei, eu não estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já lhes voltou Eu fome, fome e devora Será alguém que chora É bem assim que eu estou Oh senhora, você está em mim Me vejo entrar no rosto O sol no meu olhar A luz do meu pensar A vida está de louco Quero ouvir, vou lá Será que está de louco Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim O sentido que eu sinto 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 É bem assim que eu sinto É bem assim que eu sinto O sentido que eu sinto Tá me deixando louco? Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto? Será que choras para dormir? Um pouquinho do meu grito? Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto? Será que choras para dormir? Um pouquinho do meu grito? 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 Sentindo o que sigo Será que chora para dormir? Ou que no meu grito de amor? Agora vão lá saber uma coisa, quem gosta dos alentejanos aqui? Você não gosta dos alentejanos? Eu dou-lhe uma porrada já! Ai ai! Então... Ah pronto! Está bom ou não quer dizer isso? Está bom ou não quer dizer isso? É! 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 Cá para mim teve algum namorado alentejano? Não é! E você teve algum namorado alentejano? Não é! 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 Achei o raminho verde Quem perdeu-te em amores Quem perdeu-te em amores Quem o acha o dia a ser Há uma filha d'água Essa que eu ouço correr Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Há uma filha d'água Há uma filha d'água Há uma filha d'água Quero mulher a cantar Quero cantar como a rola Quero cantar como a rola Como a rola ninguém canta Viva o leitejo Viva o leitejo Viva o leitejo Fui à ponte de verágua Ao rio pra te falar Nem na ponte, nem no rio Nem na ponte, nem no rio Te encontrei pra te falar Agora, vamos lá! É que dá-me a curtir, dá-me a curtir É que dá-me a curtir, dá-me a curtir Peça que eu enxurro de ver Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gozada vê Alguma gozada vê É que dá-me a curtir, dá-me a curtir Quero cantar com a roda Quero cantar com a roda Com a roda ninguém canta Almoçada e meirinha pus o pé Mulher e meia pus o pé Mulher e meia pus o pé Mulher e meia Mulher e meia pus o pé Não casei na minha terra E fui casar Em terra e meia pus o pé 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 Não posso cantar o resto de música Mulher e meia pus o pé Não é feliz a nenhuma A rosa e o budão cheirá Mulher e meia pus o pé Mulher e meia pus o pé Mulher e meia pus o pé Amém. Aquela vida sairá. Vá lá! Gosta da minha bailarina? Passa o barulho! Que love já é hoje aqui Toda a coberta de flores Onde as belas trafarias Onde as belas trafarias Vem falar aos seus amores Como é que é? Parei no mar como é que está O mar como é que está O mar como é que está Que dá rosas tantas, tantas E em seguida há glórias brancas Que dá outras encarnadas Que dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Que não 55 milímetros Que não te ferram Que não te ferram É que. Que não te ferram Vá lá! É! Oh, Rosé, tu não consigas Que o grave o que põe à mão Porquê? Com a rosa desfolhada Com a rosa desfolhada Já não tem aceitação Canta cálculo! Tenho lá no meu quintal Porquê? Um bar do céu e desgastada E dá rosas tantas, tantas E a seguinte dá rosas tantas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que o sábio possas Tudo em primeira Oh, não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela brinda do céu Passaram-te aulas para vocês Obrigado pela vossa ajuda Espero que colar Uau! Maria Leal aqui se sentiu Uau! Obrigado! Bem direto Olá, como é que está? Tudo bem? Ora só Agora vamos apanhar o autocarro E desde o Traz dos Montes Ai não Desde o Alentejo Vamos até Traz dos Montes Pode ser? Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver se não é bromesta Fui atrás dos Montes O Norte O Norte foi conhecer E naqueles montes O Norte Não era a minha Se eu viver O amor Que venci A mulher Com o que sonhei Com ela E eu Com ela E eu E não a esquecerei Quero ouvir Vamos lá O Nortejo 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 Olá, 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 ol Música Tu és tão bonita, és linda como ninguém, ninguém acredita, mas eu sou outra alguém, como eu conheci, prometo que vou voltar ao norte daí, para não achar aí, com quem eu vou casar. Música Quer ouvir? Vamos lá! Está tudo bem ou não? Está tudo bem ou não? Está tudo bem ou não? Eu quero estar mais próximo do meu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero oitar ainda que não falte a voz Pode dizer mais sim o nome da glória é a nossa vez Vou tocar no meu corpo uma graça mais bela que um triste de amor E vou bater nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E lança por lá Eu quero lá estar E vais perceber que só o que te procuras sempre foi teu Vai lá! Eu quero estar ao teu lado pra sempre É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente É ao teu lado que eu me sinto de frente E vai estar acima da glória é a nossa vez Eu quero oitar ainda que eu me falte a voz Pode dizer que é bem beijos que só nos teus beijos eu quero viver Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-me sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente Relaxa e deixa de fazer-me sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-me sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu, o amor. Estás? Oh, tu estás como a Marco Paulo, eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho certeza, se cá-te tem tristeza. Agora não, mas quando é nova, vai nem me descreve. Ah! Não. Não, porque não é pra isso. Não, não. Às vezes quando a nossa amiga estava apaixonada, ela dizia assim, eu queria mais um pouco, não é? Não foi o que? Eu? Eu? Amém. O mundo começou naquela noite O mundo começou naquela noite Você me olhou e eu olhei em você E muitos olhares nós tocávamos Quando de repente passei em querer Você me deixou e eu deixei em você A partir daí eu vou então Foram só momentos de prazer Ah, eu cheguei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entrei, me iniciei E agora solta me pidei no teu corpo Como é que é isso, Amorinha? La-la-la-la Ya-nya-nya-nya Tá sabendo? Tá sabendo? Tá sabendo? Você me olhou e eu amei você E muito soltar o nosso caos Quando de repente fazer sem querer Você me deixou e eu amei você A partir daí foi um bom então Foram só momentos de prazer Ah, eu gostei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei Me iniciei E agora estou Pra me entender o que eu vou Vem lá Vamos lá Agora mais, vamos lá Lá, 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 lá Ai eu gostei, me acostantei E a cada noite eu queria mais um pouco E a cada noite eu queria mais um pouco E agora estou tão entendendo do teu corpo Muito obrigado, muito obrigado E agora quero saber uma coisa Onde é que está a Dona Maria? Dona Maria? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a outra filha Quem sabe ninguém me deseja o céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a outra filha Quem sabe ninguém me deseja o céu Que os me dois jogam fora ao vencer Vai me desculpar a minha filha Que me desculpar a minha filha Que me desculpar a minha filha Que me desculpar a doqueiro E pra mim calar a minha filha Vou embora para trás E na hora da novela Que a senhora gosta mais Que me desculpar a minha filha 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 E desculpa o que é que me enchei Me perdoe mais um primadroqueiro De camisa baia, o amor é padrão E na hora da novela que a senhora nos chamava Faz previso o amor Sua filha, deixou-lhe de jeito Que bela mas fala, é que a senhora é brava Mas eu já vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo Fala agora Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo Que bela mas fala, é que a senhora é um desejo Que bela mas fala, é que a senhora é um desejo Vamos lá Vamos lá Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desejo Que bela mas fala, é que a senhora é um desejo Que bela mas fala, é que a senhora é um desejo Onde é que vocês vão? Venham lá outra vez pra aqui, então Põe a mão na cadecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdida Vai-se e vai-abá-se Vai-se e vai-abá-se Põe a mão na cadecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdida Vai-se e vai-abá-se Vai-se e vai-abá-se Eu quero ouvir toda a gente a caspar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse menino que eu vou lá Põe a mão na cinturinha Põe a mão lá na perdida Vai-se e vai-abá-se Vai-se e vai-abá-se Põe a mão na cadecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdida Vai-se e vai-abá-se Vai-se e vai-abá-se Epa! Posso brilhar? Eu quero ouvir que você vai cantar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse menino que eu vou lá É-oh, 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 é-ah É-oh, é-oh, é-oh É-ah! Põe a mão na cadecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perdida Vai-se e vai-abá-se e vai-abá Põe a mão na cadecinha Agora na passarinha Põe a mão lá na perdida Mais e vai-abá-se e vai-abá-se e vai-abá-se Eu quero ouvir muita gente cantar Eu quero ouvir muita gente dançar Eu quero ouvir a cara bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão na calcinha da cora da cintinha Põe a mão na calcinha da cora da cintinha Põe a mão na calcinha 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 da cintinha da cintinha Olha, que eu não vou com a sua, tá vendo? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos lá! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a balar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Agora, meninas e meninos, agora, mãos ao ar Não é um assalto, não é um assalto Mãos ao ar, agora, para um lado e para outro Para um lado e para outro Então, mãos ao ar, agora, para um lado e para outro A CIDADE NO BRASIL Lembro-me de uma aldeia De granabeira A terra que devia nascer Lembro-me de um menino Que andava sozinho E sonhava de um dia cedo Sonhava em serpente ou De cantinha de amor Por a força de Deus venceu Comece a pedir a aldeia Quem era? Quem era? Quem era? O menino era ele E hoje é cantar Em cada canção Cabe-se o lugar O meu coração Criança que fui Que homem sou Uau! E hoje é cantar Que não posso esquecer Aquele lugar Que eu queria nascer Um bom rogulado Aquele cantinho E sonho de mim E vai lá Vai, vai Vai, vai Tomi, Tomi Tomi, Tomi Tomi, Tomi Vamos lá Vamos lá E vai, vai Agora é assim mesmo Tenho a vida que eu quis E sempre fiz Mas é a vida que eu escolhi E feliz no amor Mas no fundo cantou E a vida que eu confio em mim Se pudesse voltar E não me sonhar Faria o beijo Podem crer Que aquele menino Me queira Revolta-lhe a semana E hoje a cantar E cada canção Trago este lugar Com teu coração Criança que fui E homem que sou E cada amor E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que de me nascer Com o ponto portal Aquele cantinho E o sonho de mim Para acabar Lá, 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 lá E hoje a cantar, cantando a canção Abre-se o lugar, o meu coração Criança no fui, e hoje sou o final E hoje a cantar, eu não posso esquecer Aquele lugar, de mim nascer Tão bom de acordar, aquele cantinho O que é o que é? Os sonhos de mim O que é o que é? 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 Você também O que é o que é? Ai, garçom, trazia sangria! Ai, eu adoro bem estudar, com amigos a desprezar, com a vida boa. Ai, aqui, somos todos um mundo igual, e se a vida me fez tal do mal, assim eu nunca. Ai, bem mesmo assim como és, bem um bem-sinto que Deus, são todos bem-sinto. Aqui, andamos nesta loucura, porque andamos nesta mistura, com o sonso de mim. E caçom da caça em grima, bem doce e frio, da caça em grima, oração. E caçom da caça em grima, vamos picar até o barro fechar. E caçom da caça em grima, bem doce e frio, da caça em grima, oração. E caçom da caça em grima, com o tempo boa. Ai, chegou no mundo e está a gostar, portanto eu te vou cantar, para a desliz por a tua. Ai, bem mesmo assim como és, bem um bem-sinto que Deus, são todos bem-sinto. Ai, bem mesmo assim como és, bem um bem-sinto que Deus, são todos bem-sinto. E caçom da caça em grima, bem doce e frio, da caça em grima, oração. E caçom da caça em grima, bem doce e frio, da caça em grima, oração. E caçom da caça em grima, bem doce e frio, da caça em grima, oração. E caçom da caça em grima, bem doce e frio, da caça em grima, oração. Ai, o tempo passa, meu bem, como o tempo passa, meu bem, o tempo boa. Ai, bem mesmo assim como és, bem um bem-sinto que Deus, são todos bem-sinto. Ai, bem-sinto que Deus, são todos bem-sinto. Vá lá, como é que é, bora? Pega-se a caçangria Em doce cria A caçangria O coração Pega-se a caçangria Vamos ficar Até o mais acabar É certeza Vamos lá Pega-se a caçangria Em doce cria A caçangria O coração Pega-se a caçangria Vamos ficar Até o mais acabar Quero ouvir, vem que é, bora? Pega-se a caçangria Em doce cria A caçangria O coração Pega-se a caçangria A caçangria Pega-se a caçangria Vamos ficar Até o mais acabar A caçangria 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 Ora, amigos, agora a vossa atenção que vou contar aqui a história de um amigo meu que está muito triste com uma situação que lhe aconteceu porque a namorada nunca gostou dele mas ele ficou tão nervoso que até ficou gago Você não cagou, não cagou nunca cagou, nunca gostou de mim E só me beijou, me beijou me beijou, me beijou me jogou fora E eu, pitipu, pitipu Pitipu, pitipu Pitipu, duramente que me deixe no cu No bocú, no bocú No bocú, se livreira que tu nasce macu O macu, o macu, o macu é a novela Vá lá! Esta é a musica da Maria Portuguesa É a favorita Um dia um galo me falou Que a mulher do meu em tanto amor Pô, 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 pô Pô, pô, pô Foi embora E eu, pitipu, pradas e escutadas Ele dizia assim pra sua mal Uma canção Que me dizia assim Você nunca cagou, nunca cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou E me mijou, me mijou E me de uma hora E eu, pitipu, pitipu Pitipu, pitipu Pitipu, duramente Que me deixe no cu No bocú, no bocú No bocú, se livreira Que tu nasce macu O macu, o macu, o macu E eu, pitipu E eu, pitipu E eu, pitipu Vamos lá E eu, pitipu E eu, pitipu E eu, pitipu E eu, pitipu Ele dizia assim Pra sua mal Uma canção Quiquiqui, quiqui Quiqui, quiqui Quiqui, quiqui Quiqui, quiqui E eu, pitipu E eu, pitipu E eu, pitipu E eu, pitipu Vamos lá Vencer Você não cagou, nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou Nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou E me mijou, me mijou Me enjogou o coração E eu, Ritipu, Ritipu Ritipu, Ritipu, ritipu Que lá vem E me deixe no mundo Com o mundo, no mundo Com oordude e empega Com a luna Com a luna E a zebra Tenho uma aula de partida? Não tem nada, não tem nada! Já há pouco apostas! Ora, mas eu tenho uma solução para a mola de partida! Pois é, não vou tomar a vitamina A, nem tomar a vitamina B, nem a vitamina C! Vocês só podem tomar se foder! Se não foder, vocês não tomem! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero, eu só quero se foder! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero, eu só quero se foder! Mas essas eu não quero! Aqui! Eu só quero se foder! Bora! É dessa que eu consigo tomar! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de vieta, eu vou correr! Eu já nem sinto um cheiro a brilhar! Eu estou franquia, mas estou a passar mal! Já tomei, vitamina A e B! No E.S.E. também não havia dor! Minha mulher está de vieta, eu vou correr! Ela logo respondeu, sou falta de mar a ter! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Eu só quero se foder! Acho que essa não é que eu vou ser padrino! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de vieta, eu vou correr! Eu já nem sinto um cheiro a brilhar! Eu estou franquia, mas estou mesmo a passar mal! Eu já comecei, também não sai ver! Tomei, aceita bem! Não havia dor! Meu amor, tudo logo vou se foder! Ela logo respondeu, sou falta de mar a ter! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Se não foder, eu não quero, não! Não tenho medo, não! Tem que foder! Vamos lá! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Tem vitamina A, tem vitamina B! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Mas essas eu não quero! Eu só quero se foder! Se vocês tomarem a vitamina, que poder, vai ser toda a noite. Solta-te, liberta-te, abraça o sonho de um futuro para se amanhar. Solta-te, liberta-te, abraça o sonho de um futuro para se amanhar. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite. Vem, vem, toda a noite. Vá lá! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite. Toda a noite. Bora! Vá, vai, vai! Quando te perguntam se estás sozinha, esta noite tu vais ser amiga. Vóis algo alto e um sorriso, pois deixe-me o que é possível. Vá lá! E voais, sabe, vais dormir. Gente, amei, a florir, mais feliz. Vem, 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 vem. Toda a noite. Vem, vem, vem. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite. Toda a noite. Epa! Quando te perguntam se estás sozinha, esta noite tu vais ser amiga. Vem, vem, vem. Pois alto, alto e um sorriso, que venhas tudo quieto, cuirinho. Vem, vem, vem. Vem, vem! Pois o bem sabe bem, por mim não se sentem bem, já comi, já comi, vais sentir, com coito, sempre sorrir, esta noite tu vais ser amiga. Vem, vem. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite, muita a noite. Mais alto! Vou dançar, vou dançar, vou curtir até me cansar Sou da dor, sou da dor, se ela quiser Vou dançar, vou curtir até me cansar Vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda a noite, toda a noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda noite, toda noite Você partiu meu coração Mas que o amor não tem problema Agora vai sobrar então Que safadona Não vença pra cada esquema Só um dia Você partiu meu coração Mas que o amor não tem problema Agora vai sobrar então Que safadona Não vença pra cada esquema Só um dia Se eu não guardo nem dinheiro E para acordar que eu vou Você pra se lutar Que safadona Não vença pra cada esquema Toda noite, toda noite Só um dia Esperou meu valor Por uma vez eu me soltei Esperando que eu não Vou repartir meu coração Ai meu coração Mas que o amor não tem problema Agora vai sobrar então Que safadona Não vença pra cada esquema Só um dia Não vença pra cada esquema Ai meu coração Ai meu coração Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas que o amor não tem problema Não Agora vai sobrar então Que safadona Não vença pra cada esquema Só um dia Você partiu meu coração Mas que o amor não tem problema Não Agora vai sobrar então Que safadona Não vença pra cada esquema Só um dia E assim Você partiu meu coração Ai meu coração Mas que o amor não tem problema Agora vai sobrar então O que? Vou ver assim pra cada esquema Você faz de meu coração A minha coração Fazer o amor ao decorrer O que? Agora vai sobrar então E essa padrona? Vou ver assim pra cada esquema Sou um pedacinho Posso ir no brincado da gaita? Ai, não dá Pode curtir a gaita toda a noite Já tô quieta Não tem problema não Eu não vou depender Eu não vou depender Amém. 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 Eu pensava que na sala era só rabanadas, afinal também há marmeladas. that's how it is. Que bonita! Boa! Vamos aí embora! É que isto vai aquecer demais, galera! A culpa foi da vitamina D! Eu só quero 5 a D, 5 a D eu não quero! A culpa foi de uma, para quem seja! Ave, vale! Ave, vale! Tchau! Tchau, tchau! Ao chão, a palestras nos arrefecem. Olha a sandaria. Olha aí está. Olha, aguentaste pico agora. Não, não. Bandeia do meio, é outra lá. Ai, ai. Conta-te a vitamina. Está aqui uma bela assurda. Olha, aguentaste pico agora. Olha, aguentaste pico agora. Olha, aguentaste pico agora. E com a água a beber. Pode ser pão a chocar. Está pronta, vamos comer. Faz-te o prazer. Há pouco trabalho. Tem água a beber. Vem quem? Ei. Não tem filha. Não tem filha. Não tem filha. Não tem filha. É o café do trabalho que lhe faz, e olha! É o café do trabalho que lhe faz, e olha! A companhia do amor, e brava no amor para cá O aceito é bom e bom Não há nada de verdade A saudade da calhada Mas em todas as casadas Também não é nada mal Com a chandilha sensada Tem paz e o caminho Há pouco trabalho Tem nada a perder Com a chandilha sensada Tem nada a perder Com a chandilha sensada Tem nada a perder Olha Feliz Natal 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 Também não era normal, com baixadinhas assadas Lá vou de trabalho, em água a trever O rei de sozear, rei de sozear E água a trever, lá vou de trabalho E em paz o fazer Recordo quando era moço Antes de me ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço O quê? Um pouco assordadalho Já meus avós me diziam A força que assordará Todos os dias comiam E das que tudo isto é um carro E em paz o fazer A força do mar É água a trever O rei de sozear E água a trever A força do mar E em paz o fazer A força do mar A força do mar É água a trever O rei de sozear O rei de sozear E água a trever Lá vou de trabalho E em paz o fazer Olha aí está a nossa uniga É já, até já, só